Música Se essa música está tocando, é porque tem festival por aqui. A 14ª edição do Festival Internacional de Folclore começou cheia, em cima, atrás e fora do palco. Nos bastidores, pessoas que nunca se viram antes pareciam família. A barreira do idioma era só mais um detalhe. Por aqui, cada cor tem um significado. A cultura também está nas roupas dos donos do palco. O grupo mexicano, por exemplo, dividiu a sua história. Primeiro veio a dança tradicional mexicana e depois a imponência dos aztecas. Os maranhenses viajaram quatro dias de ônibus até chegar em Passo Fundo. Se estavam cansados, ninguém percebeu. Eles incendiaram o palco com as cores e o calor do nordeste brasileiro. Brasil! E os americanos e canadenses que ensaiavam virtualmente. Alguns integrantes sequer se conheciam pessoalmente antes de chegar aqui. E não é que deu tudo certo. Eles apresentaram o sonho americano na ponta dos pés. E deu pra viajar no tempo com os franceses e os poloneses. O século XVIII foi retratado na dança e no vestuário. E o que dizer de um grupo muito especial que nos apresentou a Colômbia? A energia era muito mais vibrante que suas cores. A emoção é sempre a mesma, né? 26 anos de festival aqui em Passo Fundo. E estamos esperando que a comunidade continue recebendo os grupos como estão. E é uma viagem sem sair de casa. O festival acontece até sábado com apresentações em toda a cidade. E também aqui no Parque da Gare, nessa estrutura que foi montada para receber essa grande festa que reúne tantas culturas. A chuva dará uma trégua na maior parte do estado nesta terça-feira. Mas a nebulosidade vai seguir alta e o sol vai aparecer em períodos bem curtos. Apenas na serra é que o tempo chuvoso irá persistir. As temperaturas vão cair um pouco mais. Em Porto Alegre, a mínima fica em 5 graus pela manhã. E a tarde não passa de 16. Em Itaqui, na fronteira, frio intenso de 2 graus, com máxima chegando apenas a 14. Em Passo Fundo, mínima na casa dos 2 graus e máxima na casa dos 13 graus. E a próxima! O minuto, si é... O minuto, o minuto, o minuto e a 2 graus e a 2 graus pela